Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de abril, também conhecido como mil mês de férias. Então, assim, vamos ter muito o que conversar. Eu imaginava que eu iria ler um pouco mais, por ter ficado de férias, mas eu não imaginava que ia ser tanto. São literalmente oito livros. Tudo bem que alguns eu já tava lendo antes, tudo bem que alguns são bem menores do que outros, então, assim, de qualquer forma, é bastante coisa. E eu fiquei muito empolgado, e foram todas leituras muito legais. E eu gostei muito de todas elas. Mas antes da gente ir pra lista, aqui na descrição, como sempre, vai ter o minuto em que eu falo de cada livro, vai ter o link pra vocês comprarem, se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E também, outras informações, caso tenha mais algum outro conteúdo, de algum desses livros aqui. Então, agora sim, vamos para a lista. Eu vou tentar ir em ordem do que eu fui lendo. Então, o primeiro livro que eu terminei no mês foi Positiva, da Cameron Garrett. Nessa história, a gente vai conhecer a Simone, que é a nossa protagonista maravilhosa, incrível e muito engraçada. E ela é uma menina que nasceu com HIV e ela é adotada por um casal aquiliano, ou seja, dois moços, né? Dois homens. No caso, ela recebeu muitas ameaças e tava sofrendo muito bullying, porque quando descobriram que ela tinha HIV, enfim, começaram a maltratar muito ela. E aí ela se mudou de escola e nessa escola ela tava mantendo esse segredo, até que ela tá ali ficando com o menininho, dando uns pega nele. E nisso, ela recebe um bilhete anônimo falando que se ela não terminar com o Miles, que é esse menininho, ela vai ter aí mais um esposo aí nessa escola. Então, ela fica nesse embate, porque ela realmente tá muito afim desse garoto, mas, né, tá sendo ameaçada aí e ela não quer que toda aquela coisa que já aconteceu com ela se repita. O livro fala muito sobre essa fase do juvenil em que a gente tá começando a descobrir nossos primeiros amores e tá começando a experimentar coisas novas e principalmente porque ela e as amigas, elas estão na fase que querem fazer sexo. Então, elas falam muito sobre isso e elas ficam muito inseguras e elas têm várias questões que ficam realmente passando pela cabeça de todas elas. E no caso da Simone, ainda tem um agravante ainda maior porque ela tem HIV. Então, o livro, ele retrata muito sobre isso, sobre o fato dela ter HIV e principalmente desconstrói muitas ideias de que, de fato, a menina pode ter HIV e mesmo assim, ela não necessariamente vai transmitir para outra pessoa. A Cameron Garrett, ela fez um trabalho incrível e impecável de realmente pesquisa e de mostrar e falar sobre o assunto de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito leve, que realmente te ensina. Você lê esse livro, você vai se divertir, você vai re-gargalhar e, ao mesmo tempo, você também vai aprender mais sobre a vivência de uma pessoa que tem HIV. No final do livro, inclusive, ela bota uma lista de várias referências que ela teve para escrever essa história. Então, assim, realmente ela foi lá e deu um embasamento científico no negócio. É uma história muito legal. Os pais dela são incríveis. Eu amei conhecer os pais dela e queria, inclusive, mais histórias sobre eles porque eles são muito divertidos também. E tudo nesse livro é incrível. Lá no Instagram, eu e a Ana Rosa, a gente fez uma live falando sobre esse livro para o nosso projeto de leitura do Ana Lulê. E foi muito divertido. A gente também ficou uma hora falando sobre esse livro. Então, se você quiser saber mais ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem. Se eu não me engano, depois, o livro que eu terminei foi o Resposta de um Astrofísico do Neil deGrasse Tyson. Eu amo ciência, espaço, ficção científica e todas essas coisas. Basicamente, isso aqui é um compilado de cartas, de e-mails, de perguntas que o Neil deGrasse Tyson, que é conhecido como o astrofísico mais famoso do mundo, que, no caso, é esse homem aqui. Este homem. E aí, ele separou várias dessas perguntas e respondeu tudo nesse livro aqui. Então, tem coisas que vão literalmente desde o início do universo até a existência de Deus. E tem umas partes que são muito legais, tem umas partes que não são tão legais assim. Eu confesso que eu não fiquei muito entretido na parte em que ele começa a falar muito sobre espiritualismo e sobre religião. E ele tenta também dar um olhar científico para cima disso. E não é um assunto que me interessa. Então, eu só fiquei meio tipo Ah, tá legal. E aí, passava a página. Tem muitos momentos em que ele fala sobre a vivência dele, sobre como que ele estudou aquilo e como que realmente ele chegou àquela conclusão de ter aquela linha de pensamento. E tem umas partes, inclusive, em que ele fala sobre o atentado do 11 de setembro e ele meio que narra realmente o que aconteceu. Ele narrou isso de uma maneira tão impactante e tão realista que realmente eu fiquei com vontade de ler mais sobre a perspectiva dele desse evento e sobre outros eventos também tipo, da vida dele, sabe? Não que realmente ele fique explicando coisas. Eu quero só realmente conhecer mais sobre a vida dele. E eu fiquei muito curioso e eu quero ler mais coisas dele. Foi o primeiro livro do New que eu li. Então, espero ler mais sobre ele em breve. E um adendo. Essa edição é maravilhosa. Tem muitas coisas aqui dentro. Tem a fotinho dele aqui. Inclusive, tem uma carta que é exclusiva para o Brasil. E ele fala várias coisas sobre como que, por exemplo, a gente deveria enaltecer mais a nossa ciência. Coisa que a gente não faz. Não é mesmo, né, Bolsonaro? Enfim, o livro é muito bonito. Tem capa dura, hot tempem, maravilhoso. Eu acredito que depois disso eu li O Passanel do Fitz e da Nicole Janer. Esse livro aqui, na verdade, é uma história em quadrinho maravilhosa. Eu amei ter lido esse livro. Eu já sabia que eu ia gostar porque eu amo os traços do Fitz. Eu sigo ele nas redes sociais há muito tempo. E eu sempre quis ter essa HQ. E aí, na época que ele lançou, eu não consegui comprar. E no mês de março, ele colocou à venda novamente as HQs no site dele. E aí eu fui correndo e comprei. E fala basicamente sobre dois meninos, que eles são melhores amigos. E eles acabam descobrindo um anel que dá superpoderes pra eles. E eles, no caso, também vão descobrir que eles são os novos guardiões desse anel. E que vão ter que salvar o mundo lutando com seres bizarramente gigantes que se transformam em lugares. E parece que isso aqui, na verdade, é só a primeira edição porque ele apenas introduz esse universo. E ele termina de uma maneira que parece muito que tem muito ainda por vir. Então eu tô muito curioso pra realmente ter mais disso aqui porque é lindo, é maravilhoso e eu o amei muito. E é uma história muito divertida. Inclusive, um dos meninos, ele é gay e é também retratado isso de uma maneira super fofa. E, enfim, apenas amor por isso aqui porque realmente eu amo. Se você não segue o Fitz nas redes sociais, por favor, faça isso porque ele é maravilhoso. Ele posta várias fanarts incríveis. Depois disso, eu também li O Nós, O Feliz Para Sempre de Ryan e James que é da Elle Kennedy e da Sarina Bowen. Esse livro aqui é a sequência de ele quando Ryan e James se conheceram? Algumas? É a sequência desse livro aqui que é o ele quando o Ryan conheceu James. É isso. E pela capa já dá pra você entender que o livro é sobre safadeza mesmo. Não tem muito pra onde fugir. Realmente, a história é isso. Eu li o primeiro livro quando ele lançou. Lá em 2000 e... sei lá, nem lembro porque, no caso, eu até dei uma folhada aqui pra tentar achar. Eu li esse livro, inclusive, na época em que eu não tinha muito lido outros livros LGBT. Então, eu não tinha parâmetro pra dizer ok, realmente é um livro bom que tem representatividade legal. Então, eu só, tipo, li, adorei o livro, achei o livro muito divertido e passei pra frente. E aí, logo depois, veio esse nicho inteiro aqui só de livro com representatividade. E, realmente, no caso, o que realmente fica um pouco chato nessa história é porque a Elle e a Sarina são duas mulheres heterossexuais. Ou seja, elas não têm nenhuma vivência no meio LGBT. No caso, abrindo parênteses, isso não significa que autoras que não são LGBT não fazem representatividade de uma maneira boa. Porque Cassandra Clare e Holly Black são duas autoras que são heterossexuais e que fazem livros incríveis sobre personagens LGBT. Então, assim, fechando parênteses aqui. Mas, enfim, falando sobre esse livro especificamente, o Ryan e o James, eles são dois jogadores de hockey. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o segundo livro porque, né, vai que alguém fica interessado em ler o primeiro. E eles estão já namorando aqui, só que eles têm que namorar escondidos justamente porque todo o cenário do esporte ainda é muito homofóbico. Então, eles têm medo do que realmente isso pode acontecer caso as pessoas descubram. Então, o livro, ele é toda essa trajetória deles começando um relacionamento porque, literalmente, o livro se passa alguns meses depois do primeiro livro. E eles vão começar a se conhecer melhor nessa vida de casal mesmo, de morar junto. E logo depois, vai aumentando até em que, inevitavelmente, isso não é spoiler, eles vão abrir o relacionamento deles para as outras pessoas. Tem toda essa questão de como que as outras pessoas vão lidar com o relacionamento dos dois. O romance e o drama dentro dessa história são incríveis, são realmente muito, muito, muito envolventes. Eu queria continuar lendo para descobrir o que iria acontecer no final. Mas, realmente, nessa parte da representatividade ficou um pouco a desejar. Tem alguns pontos, assim, que não fazem muito sentido e que, minimamente, se você fosse LGBT ou tivesse um contato mais fundo dentro da comunidade, você entenderia de que aquilo ali realmente não faz o menor sentido. De resto, é legal. A parte da sacanagem é legal também. Não vi nenhuma questão realmente nessa parte em que me incomodasse. Realmente, o que mais me incomodou, assim, de que eu senti falta, na verdade, foi realmente de ter um olhar um pouco mais realista para as causas que acontecem aqui dentro. Em seguida, eu li o Holy Cow, uma fábula animal do David Doki... Não faço a minimidade como se pronuncia isso. E, basicamente, a história disso aqui é sobre uma vaca que ela descobre que, na Índia, as vacas são sagradas. Então, ela quer ir para a Índia porque ela não quer o destino dela de ser abatida e virar carne. E esse é o resumo muito resumido da história disso aqui. A vaca, ela vai se unir junto com um peru e junto com um porco e cada um quer ir para um canto diferente do mundo em que eles vão se sentir ali meio que representados, digamos assim. E é um livro muito divertido. Ele usa essa fábula, né? Porque, no caso, os bichos estão falando e os bichos vão andar e vão se comportar como humanos. Então, assim, realmente é uma coisa que não é real, eu acho. E ele usa dessa linguagem para fazer várias críticas sociais. No caso, assim, quando eu digo várias, é várias mesmo. Tem muita crítica social dentro desse livro. Acho que, na verdade, todos os capítulos ele está criticando alguma coisa de uma maneira engraçadinha para, justamente, nos fazer tirar dessa zona de conforto. Porque quando a gente está olhando do ponto de vista da vaca, as coisas que a gente faz não fazem o menor sentido. Como, por exemplo, a gente ficar ali hipnotizado com a TV. Como a gente se importar muito da maneira que a gente se veste. Da gente estar, literalmente, matando bicho para comer. Não vou me estender nesse assunto, mas aqui dentro do livro ele também questiona muito isso sobre o como que realmente não faz muito sentido muitas coisas que a gente faz na nossa vida real. Tem uma parte aqui do livro que eu marquei e eu acho que ela resume um pouco de como que é o tom de crítica social que tem dentro desse livro e ao mesmo tempo é uma coisa engraçadinha que é Bem, eu nunca daria a um humano a honra de ser chamado de animal porque os animais podem até matar para viver mas não vivem para matar. Os humanos vão precisar reconquistar o direito de serem chamados de animais. É com essa que eu me despeço desse livro que é super engraçadinho e logo depois eu li um outro livro que também foi muito, muito, muito rápido eu acho que eu nunca li um livro tão rápido na minha vida que foi assim que tudo explodiu do Arvin Armadi que esse livro aqui também tem várias frases icônicas que eu marquei aqui e a história é basicamente sobre um menino que ele é de uma família de muçulmanos que mora nos Estados Unidos e ele está ali tendo um romancezinho com o menino até que ele recebe uma ameaça dizendo que se ele não pagar X mil dinheiros para esse menino que no caso está fazendo uma chantagem e o bullying com ele ele vai falar para a família dele que ele é gay e ele tem até a formatura para decidir o que ele vai fazer se ele vai pagar ou se ele vai ser exposto e aí no dia da formatura ele decide fugir e ele simplesmente vai embora do país ele vai para a Itália e ele passa um mês morando na Itália e ele literalmente redescobre a vida dele e ele começa a ter vários relacionamentos tanto amorosos quanto de amizade com várias pessoas que moram na Itália ali perto de onde ele vai começar a viver e é muito, muito, muito divertido o livro ele é narrado em dois momentos diferentes um é no presente que é justamente quando ele e a família dele estão voltando da Itália e aparentemente aconteceu alguma coisa nesse voo da volta que eles tiveram que ir para uma parte da polícia federal em que eles estão sendo interrogados para entender o que estava acontecendo nesse voo e o que gerou esse caos todo que a gente vai descobrir só no finalzinho do livro e em paralelo a isso a gente tem literalmente a narração do nosso protagonista explicando tudo isso que aconteceu então ele vai voltando ali quase que diariamente desde um mês atrás até o momento em que é o dia anterior desse caos tudo que aconteceu no avião e a gente vai conhecendo mais sobre a história dele intercalando com essas confissões digamos assim dentro da parte da polícia e é legal porque inclusive a gente tem um ponto de vista de todos os membros da família dele porque todos eles estão em salas separadas falando sobre a mesma história então é legal a gente conhecer também um ponto de vista de outras pessoas para ver que realmente às vezes as coisas não são da maneira que o nosso protagonista está achando é um livro muito divertido o autor ele me fez assim literalmente ser teletransportado para a Itália eu fiquei com muita 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 vontade de ir para a Itália e olha que assim eu não tinha a menor vontade de ir para a Itália e ele se descobrir tanto sexualmente quanto de questões de personalidade também é muito legal porque na Itália ele pode literalmente ser quem ele quiser porque ninguém conhece ele então é um livro muito incrível que tem muitas reflexões sobre esse início da nossa vida e ao mesmo tempo ele também faz amizade com pessoas que são muito mais velhas do que ele que já estão ali com 30, 40 anos e que estão num momento de vida completamente diferente e que também trazem reflexões completamente diferentes para dentro dessa história o que também é incrível eu consegui me identificar com os dois tipos de personagens digamos assim e é muito 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 legal eu li esse livro aqui inteiro em dois dias esse aqui foi literalmente em dois dias outro livro que eu também li recentemente foi Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maes o primeiro livro dessa série que no caso eu confesso que eu não ia ler essa série eu não tenho muito interesse em ler Sarah J. Maes mas eu não vou mentir de que o hype em volta dessa autora realmente me convenceu a ler lá no meu Instagram vai estar passando aqui eu fiz uma pergunta nos meus stories perguntando se alguém já tinha lido o que eles achavam se eu gostaria de ler se coisas assim e eu propus de ler essa série inteira fazendo um vlog então eu já li o primeiro livro o vlog já está feito já está fechado e talvez eu faça vlog lendo os outros livros também inclusive já me deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês se vocês querem se vocês não querem esse vlog e nesse vlog inclusive eu mostrei os bastidores da live que a gente fez do chá de revelação do Corte de Chamas Prateadas que a gente mostrou todos os brindes e que foi incrível a Prevenda esgotou muito rápido então assim vai ter todas as nossas reações lá na live então na semana que vem deve sair o vídeo então já fiquem ligados aqui no canal se inscrevam se você não é inscrito lá no vlog eu vou falar mais sobre a minha opinião sobre esse livro mas num resumo eu gostei do universo eu achei o universo muito bem construído muito legal muito interessante na verdade porque foi o universo que realmente me fez continuar lendo o caso ainda está me dando vontade de ler os próximos livros eu já comecei a ler o segundo mas em contrapartida tem um outro ponto que eu realmente não gostei muito que é justamente do romance entre o casal principal eu achei o romance muito raso o romance não conseguiu me convencer nesse primeiro momento não achei que realmente vale esse sacrifício todo que eles fizeram tem alguns outros pontos que eu comentei lá no vlog então assim que realmente isso sair vou deixar aqui na descrição e aqui nos cards também pra vocês assistirem mas de qualquer forma eu vou continuar lendo porque todo mundo fala que o primeiro livro não é tão bom assim e que o segundo e o terceiro são muito bons então eu estou confiando em vocês que realmente o segundo e o terceiro são muito bons porque o segundo e o terceiro são enormes caso você tenha vindo parar aqui de alguma forma que você não sabe o que é esse livro a história disso aqui é sobre uma menina que ela se chama Feire e ela mora num universo medieval em que basicamente existem os seres esféricos e os humanos normais a Feire é a nossa protagonista e ela é de uma famíliazinha que eles eram muito ricos e eles ficaram pobres e aí ao longo dele você vai entender porque eles ficaram pobres e ela é a menina que traz o dinheiro e a comida pra dentro de casa então ela vai até a floresta e caça alguns animais e nessa brincadeira ela acaba matando um lobo que era um ser férico e por ela ter tirado a vida de um ser férico ela acabou ferindo uma cláusula do tratado ali entre os esféricos e os humanos e ela vai ter que dar a vida dela pra que o acordo seja reestabelecido de novo digamos assim então ela vai ter que ir até o outro lado da muralha e ter que viver o resto da vida dela junto com os outros seres esféricos e por último mas não menos importante outro livro que eu terminei de ler muito recentemente foi Assim na Terra como Embaixo da Terra da Ana Paula Maia esse livro aqui também é muito curtinho e é muito impactante a história disso aqui é sobre uma prisão que existe no meio do nada inclusive eu achei isso muito legal porque ela faz uma narração em que a gente não sabe exatamente onde que a história se passa e logo de cara você entende que essa prisão é um pouco diferente porque ela é chamada de colônia então ela literalmente fica no meio do nada e ela é muito em aspas autossustentável e ao longo da história você vai entender que as coisas que acontecem aí dentro não são de uma maneira muito justa digamos assim o chefe dos carcereiros ele não é uma pessoa que digamos tem um bom senso ético eu não posso me aprofundar muito no que esse homem faz mas ele faz umas crueldades surreais e ao longo do livro você vai entender o porquê entre muitas aspas ele faz isso e também você entende como é que foi que alguns personagens principais eles chegaram até aqui dentro esse livro tem muita história e ele só tem 140 páginas e é muito incrível ver como que a Ana Paula ela conseguiu colocar tanta informação e tanta crítica social dentro de um livro tão pequeno mas que ele parece ser grandioso porque literalmente você consegue ficar discutindo sobre a história disso aqui por muito tempo ela faz muitas críticas ao sistema carcerário principalmente esse senso de justiça em que não existe justiça nesse caso e também tem um momento em que ela faz várias críticas a policiais e a forma que a polícia usa força bruta pra fazer justiça também de novo entre aspas então é um livro muito, 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 muito muito, muito, muito legal a escrita dela é muito atraente eu li esse livro muito rápido eu li mais ou menos 50 páginas por dia então eu terminei ali mais ou menos em 3 dias e é incrível perfeito, maravilhoso quero muito ler mais coisas dela começou a chover e provavelmente o áudio vai começar a ficar um caos então eu vou me despedir esses aqui foram os livros que eu li esse mês foram realmente leituras muito, muito, muito legais eu me diverti lendo todos esses livros me diga aqui nos comentários se você já leu algum desses livros se vocês querem ler algum deles e também quais foram as leituras que vocês tiveram ao longo desse mês e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau